Por experiência, igreja fala sério, vê se pensa Ali não tem saída de emergência Depois que cê entrou o portão fechou, casou, cabou Experiência, igreja fala sério, vê se pensa Ali não tem saída de emergência Depois que cê entrou o portão fechou, casou, cabou Chorraga inteira, é Eu sei o quanto você tá gostando dela Três anos de namoro e tá querendo ir pro altar Eu tô achando cedo, não vai se amarrar Conselho de amigo, Gabriel Não se ferra, olha como eu tô vivendo Eu tô aqui, ela nem tá sabendo, hein Depois cê vai se arrepender Quero ver, quero ver Eu falei